O pessoal entrou, ajeitando aqui, entrou, entrou com força, escapou É, tá valendo Acabei de jogar pessoal, acabei de jogar, já tá batendo Ó, entrou, bateu bonito pessoal E é grande hein Nossa, ia ser grande Nossa, ia ser grande pessoal Calma Calma, estressado Vou soltar já você Calma, calma Calma, calma Vai ser do lado que fisgou um também Olha lá pessoal, tamanho disso Olha, coisa linda Lindo, lindo, lindo Olha Isso merece pra vida Só ter paciência ele desce Ó, não sei se dá pra vocês verem, mas ele tá batendo Ó, viu pessoal, só ter paciência A paciência é tudo Esperar a hora exata Ele desce, deixar ele desce Não adianta querer bater Acaba tirando a isca da boca dele No chuveiro você tem que deixar Ele desce Dá uma olhada Ixi 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 Lasca Nossa Lasca, lasca mesmo Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Coisa linda Olha o tamanho do lasca Beleza Vamos dar vida pra ele Pegou minha Pegou minha 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 Alinha, peraí Olha pessoal Sem muito mistério, tá vendo E aí o chuveirinho Três anzol Com tripa De galinha E Corraçãozinha Ou melhor Com a massinha Colocou a massinha aí Três anzolzinhos E já é A curima bate com força Vamos ver qual que desce Vamos ver qual que desce Olha só Olha pessoal Entrou Esse centônio entrou bonito Esquentou demais Esquentou demais Agora a tarde O Kurima bate com força Com força Com força A parte da manhã Tinha pegado dois Agora a parte da tarde já perdi até a conta Escapou Enfim Já peguei uns dois, três Está batendo muito A parte da tarde Força E é grande Grande, grande Se você tirar ele Está aí Vai que laço Mais um Mais um para a coleção Calma Pensa num bicho estressado Olha aí Aí Lindão Está vendo Olha que chapa Esse é bitela Mandaram para a vida Valeu Agora na parte da tarde Teve bastante ação Peguei vários Os Kurima Na parte da manhã Só peguei dois Mas na parte da tarde Esquentou Olha É muita ação de Kurima Uma beleza mesmo Deu para ir mostrar os Kurima Para vocês aí E vamos ver se agora Como está esquentando A gente consegue Está fazendo mais uns vídeos aí Esses dias estava frio A gente Deu uma parada de pescar Parada não Estava pescando Mas não estava pegando peixe Mas agora começou a esquentar Está saindo aí Kurima Com força Tá Um abraço aí Para todo mundo aí Espero que gostem aí Do vídeo Se inscreva no canal aí E deixe seu joinha Beleza Falou Até mais